Olá, bem-vindo! Você está no Viajando pelo Conhecimento. Que bom que você está toda essa semana com a gente e nós estamos desenvolvendo os principais acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Falamos sobre o início dela em 1939, ela se tornando mundial em 1941, a primeira vitória dos aliados com a batalha de Stalingrado, alguns dos aspectos que fomos desenvolvendo aqui com você, e a própria derrota da Alemanha em 1945. E agora chegamos ao último país que faltava ser derrotado. A Itália foi derrotada em 1943, a Alemanha em 1945 e agora também em 1945 nós vamos ter a derrota do Japão. E a derrota do Japão, você sabe como aconteceu, a partir da explosão de duas bombas atômicas. Na guerra nós tivemos a explosão de apenas duas bombas atômicas, graças a Deus, o que já foi terrível, a bomba atômica em Hiroshima e depois a bomba atômica em Nagasaki. E estas duas explosões de bombas atômicas acabaram levando o Japão a se render para as forças aliadas. Um terrível acontecimento, mas que marcou o final da guerra e que marcou o início de uma nova era. A nova era nuclear e o medo que passaremos a ter durante o chamado período da Guerra Fria, de uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. O Japão foi derrotado. Antes de ser derrotado, o Japão veio com uma tática complicada, também chamado dos pilotos kamikaze ou kamikaze, como você queira a pronúncia. E isto também foi um fator extremamente complicador. E no final das contas, os Estados Unidos, tendo desenvolvido um projeto chamado Manhattan, que envia duas bombas atômicas para serem detonadas sobre o Japão, Hiroshima e Nagasaki. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.